Platino, você tá bamba hein? Bom galera, começando aqui então mais um vídeo de Leste Tropa Vamos lá raidar aquela base que a gente deixou pra raidar ontem né? Já te deixaram a cama lá né galera, como vocês viram no vídeo de ontem Bom, eu até andei quebrando uma parte ali galera com o cutela né Não quis usar a bomba né Acabei usando o cutela mesmo pra poder diminuir um pouco o material né galera Que vai usar pra raidar tá? Então quanto mais você economizar melhor né tropa Quem joga solo bem, todo loot é bem vindo galera O loot pra quem joga em squad e clã é loot Pra quem joga solo é loot demais tropa, é muito loot Nossa que base mais escrota meu Deus, eu acho que nem tem loot aqui não galera Bom, vamos raidar aqui igual já falta pouca bomba né Que deu dano ali no teto de pedra igual Ele explodiu Ele não explodiu, ele explodiu Platino, já explodiu sua base hoje Platinovski Foi dormir quando voltou, não tinha mais base Platinovski Teve que começar o servidor bem, voltou pro lobo Platinovski E o PUBG Platinovski, já tomou alguns capas? Eu cheguei no Platino lá tropa, não consigo mais sair Ah banho, já que explode bem Beleza, explodiu Já quebra logo, vamos primeiro fechar aqui né galera Senão não vai acabar tomando aquele contra raio de insano né bem Quebra a porta, coloca a parede A forja já peguei o loot, eu vou quebrar a forja também Deixa eu ver se tem um lootzinho aqui Ah não tem loot aqui não galera, todas as bases que eu tô raidando Tudo de base que alguém aqui acabou de entrar no servidor, meu Deus, não é possível Madeira, madeira não compensa pegar, é o trem mais fácil tem de farmar madeira é no servidor FURIA galera Cada árvore que você quebra é 2k galera, é 2 mil de madeira, cada árvore Servidor FURIA é a primeira coisa que tem que fazer galera De pronto o servidor, é, fez a sua base e já enche de gravedade o bota Porque é muito fácil pros caras fazerem o muro galera Os caras fazem o muro e do outro lado, o mapa inteiro Cada árvore que você quebra é 2k de madeira, 2k É muito fácil você quebra de madeira Platinovski Platinovski, já conseguiu madeira hoje, Platinovski Tô sabendo Platinovski Beleza galera, vamo levar, vamo continuar raidando aqui agora Bom trapo, vamo aproveitar ele agora, vamo ali no aeroporto, já deu a meia hora né Pra quem não sabe galera, vamo os comentários perguntando né É, Alfa, qual o tempo que eles restaura as salas de cartões tá Bom galera, as salas normais É, verde, azul e roxa As salas normais, não tem outra sala né bem Platinovski É o final de semana bem, é o efeito final de semana Platinovski Bom galera, a sala de cartões ela respawna a cada 30 minutos tá A cada meia hora Os cartões que ficam dentro das salas, no caso o cartão azul que fica dentro da sala verde Ou o cartão roxo que fica dentro da sala azul Eles demoram até uma hora pra poder respawnar tá bom Não é do mesmo tempo que respawna as caixas Geralmente respawna, uma vez respawna as caixas, na próxima vez respawna o cartão tá bom Porque as caixas é a cada meia hora e o cartão geralmente é a cada uma hora tá bom Se eu não me engano o cartão azul é um pouquinho menos do que o cartão roxo Mas é, pode se pôr aí uma hora de qualquer jeito Ó, a deliberação não se perde esse treco esquisito aqui ó Esse toque galera, eu tenho que achar esse cara aí ó Esse cara me matou e ele tava de fama no início do servidor Tinha acabado de entrar no servidor e o cara já começou no servidor com uma fama essa tropa Eu tô achando galera que como no Free Fire sempre tinha aquela desvantagem né galera Pra quem jogava fora do Brasil né, pra quem não era brasileiro Jogava, tinha vantagem né galera, as armas tinha, as skins da arma tinha dano, essas coisas E pra nós que é BR, o Free Fire jogava normal né galera Todas as armas eram as piores coisas que tinha, as skins eram as mais feias que tinha Eram as coisas mais caras que tinha Então galera, eu acho que no Legend estão fazendo a mesma coisa tropa Por exemplo, aquele negócio lá da fundação né galera, pra você mandar o loot pro servidor oficial Eu acho galera que só tá bloqueado pra nós que é BR tropa Eu não sei, não posso afirmar isso tá Mas eu acredito galera que em outros países tá liberado esse negócio aí De você mandar o loot lá da fundação pro servidor oficial tropa Porque não tem loja galera, eu acabei de entrar no servidor tropa Eu tinha acabado de entrar, tinha 5 minutos que eu tava no servidor Daí eu fiquei atualizando galera, os servidores são um dos primeiros a entrar no servidor né No caso 2 horas da manhã Então eu olhei lá, não tinha servidor nenhum Acabou 2 horas em 1, em ponto, o servidor abriu e eu entrei Fui um dos primeiros a entrar no servidor galera E o cara já me matou de fama tropa Então, eu acredito que tenha liberado sim tropa Eu não posso afirmar isso daí galera, porque não tem como eu provar tá Mas eu acredito que esteja acontecendo isso aí tropa Esse negócio de skin né, mais barato Com certeza isso daí já tem tropa Se qualquer jogo é assim Deixa eu fechar logo aqui galera Se não acabar tomando contra errado, parece que o nosso tá online Já tinha vindo passar aqui O patrão tinha me matado com 38 Aqui, essas bandagens eram minhas Fui colocar pra fabricar a cama Porque eu ia deixar a cama travada Pra continuar a liberação tropa Aí eu deixei o cara me matar Pra ficar mais fácil me dar liberação Me dar liberação de novo né, no caso Senão teria que esperar um tempo lá Ó, 800 peças Ó, eu vi mais ali Ó, tem uma outra base 800 peças dá quase pra comprar um raçador Oxi, esqueci de quebrar aqui Agora não vou colocar outro gabinete não Vamos embora Bom galera, no meio do caminho galera Olha aqui o que eu acabei encontrando Veio uma base E aparentemente em cima ela tá aberta aqui tropa O cara, eu já hackei o cara aqui Parece que ele tá off Parece não, tá off ali O patinal dormindo ó Patino Como é que tá o soninho aí O patinal, será que é base trap Eu segui galera Bom, se for trap ou não O cara tá dormindo aí Então não vai mudar nada tropa Esquisita é a entrada da base dele aqui Meu Deus, que entrada mais esquisita O gabinete tem cadeado Já vou colocar pra fabricar as bombas aqui né E o patinose que você fica perguntando Pra que tanta fogueirinha Você viu ali pra que serve Pra você travar a sua bomba O seu loot de raid Pra você não perder Se eu morrer Não vai pegar nada Só pega o machadinho de pedra Que fica pra trás Nesse caso que se eu morrer Eu vou perder todo o loot da mochila Porém Se eu tiver só com as bombas travadas Então se o cara Me matar Ele não vai pegar nada Vai pegar só o machadinho de pedra Que fica Pegar o lootzinho do gabinete Beleza Ah, não tem combustível Eu preciso muito de combustível Eu vou com preguiça de refinar Porque eu tava muito longe Eu ainda não achei o corpo do telecóptero Pra poder Abicar no L Na outra conta Fala nisso Eu tenho que subir Level 5 Level 10 né Eu tenho que fazer a 8x também né E esse personagem Será que eu mato ele? Ah, vou matar né tropa Vou matar Não vou ter dó mais não Toma na testa Ah, tinha respeito Ó bem É sem de dano Bom galera Vamos aproveitar Vamos aumentar a nossa base aqui já né galera Como eu falei pra vocês Dessa vez eu vou usar novamente A base pirâmide tá tropa Porém a base pirâmide Modificada Tá bom Lá no repórter Tem uma fundação ali do lado Da minha base Não tinha essa fundação Aparentemente Provavelmente né tropa Alguém já veio aqui Dar umas curiadas né bem Dar uma olhadinha Que é curioso né bem Já já ele acha que tá procurando Já vou logar na outra conta Aqui também galera Cheio de gabinete em volta Aqui porque Os caras começam a olhar assim Pode ter certeza Vai colocar Vai colocar gabinete Ou vai tentar fazer muro em volta E se fizer galera Não adianta Não tem mais o que fazer galera Se você não tiver bom pra raidar na hora Esquece galera Os caras upam pra pedra Upa pra ferro Upa pra steel E não tem mal o que fazer galera Isso pode ou mudar a base de lugar Ou quitar o servidor Não tem o que fazer Infelizmente É uma coisa bem chata galera Só que aqui o negócio Tropa Você faz a mesma coisa Na base dele né Então Fica elas por elas também né Você sai do servidor Mas ele sai também Então Eu não vejo vantagem nenhuma De fazer isso Eu faço isso também galera Eu coloco o muro em volta Da base do outro também Porém Quando é base de clã Eu tenho que raidar Eu vou lá Faço o muro Depois eu vou pra raidar Eu quebro uma parede E os caras não conseguem construir de volta Aí eles ficam preocupados Em tentando construir Tentando saber o que está acontecendo Enquanto isso Eu continuo colocando bomba Eu consigo raidar o clã Online Então é uma coisa É bem difícil galera Às vezes mesmo Mesmo com o gabinete em volta Você não consegue raidar Mas dá pra você tentar Pra treinar um pouco né Como eu não ligo galera Pra perder bomba Essas coisas Eu não ligo pra perder loot De high Não ligo pra perder loot Porque eu gosto de farmar né A coisa que eu mais gosto De fazer nesse jogo É farmar E eu amo farmar galera Então se eu perder loot Eu não mudo Pra mim não faz qualquer diferença né É claro também galera Não perder loot à toa né Aí também já é demais Vou pegar mais Mais intel aqui galera Acho que eu Achei que dava Não deu Beleza Esse gravadorzinho aqui galera Ele é até melhor Ele é até legalzinho Porque dá pra você parar o gravador E continuar a mesma gravação galera Aí depois é mesmo os cortes né Que você tem que fazer Na hora de editar ali galera Que demora pra caramba O vídeo de hoje Ontem mesmo galera Demorou bastante né Que era pra postar 7 horas da manhã Acabei postando quase 10 horas da manhã Por causa que eu tava editando Não deu tempo E não é porque eu acordei tarde não Eu amanhecer o dia jogando Focado aí Pra poder gravar esses vídeos Insano pra vocês Beleza Então já se inscreve no canal Deixa o seu like E compartilha com seus amigos Não deixa de compartilhar Não esquece E já sabe né Se você assistir o vídeo Sem deixar o like Platino Você vai tomar o famoso Ride Eu vou fazer a macumba Na sua base E você vai tomar o Ride Então antes de assistir o vídeo Já deixa o seu like Na hora ali Deixa o like E depois você clica pra assistir Tá bom E se você não for inscrito Claro Se inscreva Porque senão Quando você vai fazer a sua base A primeira coisa que você vai fazer É construir de novo Por que? Porque a sua base vai sumir Desaparecer Ela vai estar ali E de repente já não dá mais Ah e tem mais O Plaginovski Se você não deixar o like O hack vai te pegar Quando você tiver full loot Saindo da sala de cartão roxo Aquele monte de cartão roxo Full loot Adivinha O hack vai te matar Full loot E você vai ficar muito brabo Com muita raiva E aí você vai entrar em outro servidor E novamente o hack vai te achar Platino Amacundo E aí você vai entrar em outro